Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Ela está de volta, mais focada do que nunca, galera Olá, gente, eu e o André viemos aqui na Castamã Que é a marcenaria responsável para fazer a minha cozinha Não é não, André? Tudo muito bonito E eu, como sou libriana, chamei ele porque tem, assim, tantas opções Falei, André, vai comigo porque você é mais decidido que eu Qual que é o seu signo? Aquário E hoje sai Hoje a cozinha sai Então, elas já começaram a entregar a parte de baixo Aí a parte de cima eu tinha que escolher a cor E eu estou enrolando para mim Falei, gente, eu não consigo lá Aí eu chamei, se está fora, vai comigo Vou mostrar para vocês aqui agora a cor que eu escolhi Para fazer o contraste bem chai I'm saying that if you decide to lay down your heart and put it all on the line We got big stacks, long capital fats, I'ma make tracks, make cash, big facts, I'ma hit that blow back in the bands, I'ma trip, trip, got the Gucci on my lens, I really can't complain, I'm passing like, yeah, I'm really number one, you can ask your mates, your pub's no money I'm gonna stay, baby, why can't you Wait for me Wait for me Vimos no jantar de Halloween Olha, fica comigo Ele com ele Está aí sabido E, gente, tem um drink de Halloween aqui Já peguei de Halloween E eu tenho medo de pessoas fantasiadas Está todo mundo de placada de papel Filma, filma Vou mostrar, vou gostar Que medo, gente Tem um pavô do povo de máscara Gente Ela não comia peixe cru Esperei 27 anos E ela está experimentando hoje, peixe cru Para a primeira vez E ela comeu toda a nossa entrada Só comia yakisoba E o que mais? Hot Agora é um caminho sem volta, tá? Yakisoba de carne Yakisoba de carne Até de carne Chegou o drink Halloween Olha isso Olha o sangue Levanta para o povo ver Levanta o sangue Caraca Muito top Estou amando o meu primeiro rato Olha o meu drink sem álcool Que coisa linda A tábua, que coisa linda E olha só que esse trem fez Gente, chegou o prato principal Que é o japa É, versão Halloween Tem até fogo Será que... É de verdade fogo, hein? Caraca Tá ali, tá ali, ó Acabou que eu vou lá O prato é mais de ela Não quero ver ela comendo Yakisoba com um Não, vou me desligar Não tá não Gente, eu nunca vi isso, ó Meu Deus Pô, que japonês é esse, Gisele? Não, vou me desligar Olá, bom dia, gente Acordei assim Depois que o Alan se arrumou Óbvio, né? Já é linda Eu cheguei a cá, a parada no mente Pra virar uma cara dele A vida de uma ex-BBB não é fácil Sabe o que ele falou? Você dormiu essa noite? Eu falei assim Eu falei assim Dez horas da noite De tão acabada que eu tava Sim, tava cansadinha Mas agora, amor Olha aqui, ó Outra pessoa Pronto pro job, né? Porque sábado também é dia, né? E o baby Eu cheguei também Parecendo uma doida aqui O baby quem fez Foi a Jéssica Olha só Hoje eu fiz mais aberto Assim, sabe? Tipo Ai, acordei Ai, tô na praia Cês segura Porque hoje Eu estou me achando mesmo, tá? E é isso Eu vou sair a noite Com essa maquiagem aqui, tá? Eu acho Banho só depois que eu posso pra lá Gente, eu tô aqui Aonde vai ser o meu apartamento Vai ser entregue em 2025 Cês tão falando Gisele, não vai mudar Vai mudar de novo Não, é porque eu comprei É na planta que fala, né? Que pô fala E eu vim fazer um job aqui Muito legal pra vocês E eu também quero passar Uma outra informação Pra você que mora em Vitória O que vai acontecer aqui hoje No empreendimento Ó, babado Hoje vai ter um show Aqui no Homflair Ó Aqui é o showroom E ali, ó Tem como se fosse Uma praça de alimentação Com palco A área pro seu filho brincar Vai ter um show de rock Maravilhoso 0800 De graça A única coisa que você precisa fazer É vir aqui no showroom No stand Pegar seu ingresso Pra sua família Pra curtir o show Que começa às 19h Então não perca Que vai ser maravilhoso Aqui na Enseada do Soado Tá, gente? Vou deixar aqui marcado Pra vocês entrarem em contato Elogiaram um look Então eu repeti Pro job de hoje Que ele é realmente maravilhoso É da Caos O Eric que me montou E esse cintinho da Marcela O job de hoje Eu fiz foto com ela De novo Ingrid Olha só como que ela é linda Maravilhosa Na casa nova Na casa nova 2025 Tudo linda, gente Tudo linda E eu quero arrumar Um casamento para a Índia, tá? Posso falar? Socorro Ela tá me cutucando Não, tá Ele vai colocar uma camisa Ninguém aguenta mais Tiver sem camisa no meu Instagram Tá? Ele achou que eu ia falar Com uma coisa séria Ele ficou tenso Ó, Paulo tá aqui Filabóia Tava postando saco agora De costas aqui, ó O Google Da Thaís O que eu sempre chamo de Sueli A vida inteira A vida toda Sempre me chamou assim Não entendo E a Thaís foi lá Trocar de roupa Para a gente A minha mesa posta, gente Olha só Sobre isso É o que eu tenho Como que ela não disse? Feijão tropeiro Nossa senhora Arroz que o Paulo fez Ó, cenoura Nossa senhora Porque ficou perfeito, minha filha Ué, nossa senhora Que bom Ah, tá Frango assado Que talizama Cotela de boi Farofinhas E coisas também Que eu esqueci Uma vez que eu tô aqui Com a Gisele Bicalho Tô fazendo todo o material Aqui do empreendimento Ralf E aí? Estou muito feliz Isso aqui é um sonho E é um paraíso E é uma cidade Dentro de uma outra cidade Porque aqui tem tudo Tudo E você que tá buscando A parte É um paraíso Que bom Puta que pariu Focou Vamos tentar Cachorro O dia que ficou doido Oi, Ceada do Suá Vamos comprar apartamento No Rompé Beison No José André Chaminé Esse Ceada do Suá Eu convoco vocês Cabindo Rompé Beison Indicação e paz Olha o Jequim Tá mandando o show Por que as gatinhas Hoje o Bunga passa um pouco Vem, New enro Determinagem Vem, New, New Vem, New Vem, New Vem, New Vem, New Gente, olha isso! Tem doido pra tudo! Eu só namorei com ele porque ele era quase caindo, tá? Eu só namorei com ele que ele era mais caindo! Vão te ir, vão te ir! Eu só não tenho atenção, não tenho atenção, não tenho atenção! A primeira vez eu estou aqui com a Gisele Bicalho, estou fazendo todo o material aqui do empreendimento Ralf Flaverzão, e aí? Estou muito feliz, isso aqui é um sonho e é um paraíso e é uma cidade dentro de uma outra cidade Porque aqui tem tudo Tudo! E você que está buscando apartamento aí, nesse quadrão, nesse perfil Eu, José André Xavier, vou realizar seu sonho assim que eu realizei o sonho de Gisele, né? Primeiro imóvel! Paz, coração, cachorro, paz, coração Paz, coração, cachorro, paz, coração Paz, coração, cachorro, paz, coração Tchau.